Olá, bom dia a todos! Tenho o Everton que me enviou uma mensagem do Brasil a perguntar-me quais as ferramentas do Lean, as principais ferramentas que usámos na nossa empresa e que técnicas usámos para identificar os gargalos ou bottlenecks. É uma pergunta muito interessante. O maior bottleneck, na minha opinião, em qualquer organização, não está relacionado com uma máquina específica ou um processo de produção ou administrativo específico. O maior bottleneck, o maior gargalo nas organizações é a cultura. Porque a maior parte das organizações não têm uma cultura de melhoria contínua. E esse é que é o grande problema. E é aí que surge o Lean em 2 segundos. O Lean em 2 segundos é uma metodologia, uma ferramenta que permite desenvolver precisamente uma cultura de melhoria contínua dentro de qualquer organização. E por isso é que é tão poderoso. Porque quando nós temos uma equipa a fazer melhorias todos os dias, que chega ao trabalho e que passa a primeira hora do dia, não a trabalhar, mas a trabalhar na resolução de problemas, no crescimento das pessoas e na melhoria dos processos, isso cria um efeito bola de neve. Os gargalos que existem vão ser encontrados nos diferentes processos porque o principal está a ser feito que é desenvolver as pessoas e criar uma cultura de melhoria contínua. Qualquer líder pode aplicar o Lean em 2 segundos na sua organização, mas antes de o fazer, tem que o fazer em si próprio. Ou seja, se nós nos focarmos nos outros, se nós nos focarmos no exterior, vamos encontrar milhões de desculpas pelas quais não podemos fazer o Lean. Porque as pessoas resistem, porque o meu chefe não me deixa, porque não tenho tempo, estou muito sobrecarregado com o trabalho. Há imensas desculpas, imensas desculpas. Portanto, o que os líderes devem fazer, primeiro que tudo, antes de pensarem em desenvolver o Lean nas suas empresas, é olharem para o espelho e dizer assim, és tu, és tu, aí no espelho sou eu, que vou aplicar a melhoria contínua todos os dias, que vou criar hábitos de aprender, de ouvir um audiolivro ou de ler cada dia 30 minutos. Vou fazer um bocadinho de desforço todos os dias. Eu vou melhorar a minha vida, vou melhorar os meus processos, porque eu tenho total controlo nesta pessoa que está aqui no espelho, que sou eu. Esse é o primeiro e mais fundamental passo para qualquer líder, para qualquer pessoa que queira mudar a sua vida e a sua organização. E a minha experiência é essa mesmo. Eu comecei por mudar a mim próprio e é com o nosso exemplo, como líderes, a mudarmos a nós próprios, que nós mudamos as pessoas à nossa volta e as nossas organizações. Everton, muito obrigado pela tua mensagem. Fica bem. Até à próxima. Um abraço.